Olá pessoal, nesse momento eu me encontro na Alemanha, onde eu acompanho uma delegação de brasileiros que veio ao país para discutir um tema que está no centro das preocupações da Europa no momento, o chamado Carbon Farming, ou as emissões de crédito de carbono por atividades da agricultura. No último dia, nós nos encontramos com a Vice-Ministra da Agricultura e com as diretorias da CNI e da CNA aqui na Alemanha. O que nós percebemos nesses encontros é que, primeiro, o tema do Carbon Farming chegou para ficar. A União Europeia já indicou que, até o final desse ano de 2022, deve editar um conjunto de critérios para regular essa atividade aqui no continente. E a razão é que, ao longo dos últimos anos, o chamado crédito de carbono resultante de atividades agrícolas já tem crescido e se expandido pelo continente, mobilizado por empresários, por agricultores, que fazem essa compra e venda desses créditos no mercado voluntário. E o papel dessa regulação é de garantir um conjunto de critérios seguros que deem transparência a essa atividade, ao mesmo tempo dando segurança para esse tipo de investimento produtivo. Por outro lado, há uma certa preocupação e ceticismo ainda sobre os rigores metodológicos que organizam essas atividades. E aqui o Brasil tem uma contribuição a dar. Nós sabemos que, no Brasil, nos últimos anos, uma série de estudos muito valiosos liderados pela Embrapa já mostram o potencial da nossa atividade produtiva de sequestrar carbono não apenas nos 20 ou 30 centímetros do solo, mas, muitas vezes, abaixo de 50 centímetros de profundidade. Essa é uma particularidade, é uma riqueza da agricultura tropical que nos coloca numa posição de destaque para participar desse mercado de carbon farming de uma maneira privilegiada. O tema veio para ficar, é uma oportunidade para o agro-brasileiro. O Brasil pode e deve participar dessa agenda com grande liderança nos próximos anos.